Salve galerinha, aqui eu sou o Wellington. E eu sou o Joel. E vamos reagir a mais um vídeo lá do canal do Unirap, dessa vez Shibuya Jujutsu Kaisen Especial URT. A galera ficou, mano, vocês tinham que trazer primeiro um especial, porque tinha saído um antes daquele outro, né? Só que, vamos lá, eu não sabia que era a continuação desse aqui, tá ligado? Tipo, porque normalmente isso acontece quando tem drop, né? Coisa boa, né? Não sei o drop. E o que eu pensei? A gente passou duas semanas sem vídeo, por conta de strike. E disse, pô, vou lançar primeiro um vídeo que dê a mais visualização, tá ligado? O mais recente. Então a gente colocou o mais recente do Unirap, que era pra... Se a galera pedir, a gente traria esse, no caso. É, uhum. Então o link do vídeo original vai estar na descrição, eu vou lá no canal dele, se inscreva, inscreva no nosso também, segue a gente na roxinha pra te dar lá em lives. Segue a gente no Instagram, se puder, lembrando que... Está na descrição, mano, é importante que a gente dá avisos lá. As lives são de segunda a sexta, às sete horas da noite, então corre lá. Pô, essa semana vai ser da hora, última semana de live do ano. Verdade. Então, bora pro vídeo. Play. É um vídeo bem grande, 12 minutos. A gente já ouviu algumas participações dela. É o Hunter no vídeo, salve Hunter. Moleque é bom. Olha só pra vocês, você chegou bem na hora, não tente fugir dessa vez. Se preparar, essa vai ser a sua cabeça. Só vai ser o Acabit. Eu tô surpreso, só vai vida, tu desculpa. Eu tô surpreso, vou pensar em poder, eu venço essa luta. Eu mandei se eu não fugir, ou vou matar todo mundo. Mas esse projeto de cérebro seu público. Ele tá facado no jogo, isso é um pleo. O desativa, a minha exceção é só de ser. Caramba, gosto disso aí. Caramba, gosto disso aí. E por ter roubado o corpo dele, você vai pagar. Por quanto tempo você pretende, deixa esse cara te controlar. Isso é incrível, o meu amigo. Por um momento conseguiu me dominar. Nós prendemos... É só uma maldição que controla ele? Esse é o começo de... Porque a gente já viu música, né? A gente sabe do passado deles aí de amizade e tal. Mas eu nunca pensei que ele poderia estar sendo dominado, realmente. Eu pensei que... Provavelmente é uma maldição que tá controlando ele. É, eu achei que realmente era só a revolta dele por tudo que aconteceu. E ele ficou assim. Que louco, né? Mas não, ele tá sendo dominado, né? Caraca. Tudo, eu não tô com medo e nem preocupado. Afinal, eu tenho fé nos meus alunos. Atenção a todos! O feiticeiro Satoru Gojo acabou de ser selado. Uma guerra vai apoderar. Do lado vai estar. O equilíbrio veio a se romper. E se fui a duro, acabará. Olha só a voz, boys. Olha só a voz, boys. Olha só a voz. Olha só a voz. Coisa que eu me lembro, era que cada um chorava. E dentro, agora você morre, com a colação ativada, que pena não ser tão forte. Esse é o dia dos clubes, então basta chegar perto. Com a tentativa, mas adeus, eu fui nova, agora a sua chance é ser feita. Mano, que edição linda, linda, linda. Droga meu de cota que falha, eu não tenho mais ideia pra bater de frente. E seu adeus, entendeu? Só pode ser o perdão. Tudo chega, me perdo, peça desculpas pros meus irmãos. Inútil, e pensar que eu perderia pra alguém tão fraco assim. Você é patético. Mas, que memórias são essas? O Yungi está dormindo, é o meu irmão? Tem o que? Caraca! Caraca! Mano! O que é a banha com o deserto? Do lado do país, é o equilíbrio, eu venho a se romper. E se puxar, tudo acaba, vai lá. Onde nós vai vencer? O que sou eu? Vou fazer retornar o meu Deus. Pra libertar o seu cura, a vontade de morrer. O rabia remisirou. Ato 2. Caraca, isso aqui tá sendo um especial de spoilers. Muito lindo, viu? Quantos dedos vocês deram? Paritador e comer. Isso não é da sua conta. Nós não vamos te dizer. Vamos, Sukuna. Foram 10 dedos a coda. Só vou te dar um segundo. Me solta. Vamos, comece a circunvar. Isso, lá vem o homem. Maldição não foi o bastante. Só no que eu tive que cortar. Nossa, daqui. Ficou legal a vibe, hein? Tem um cara lá embaixo no corpo do mestre Guetor. Por favor, leve ele à morte. Mas que ele não é nosso mestre, então mate. Humanos eu nunca os entendo. Acharam mesmo que poderia me dar ordens. Maldição, saiba que você é o próximo. Digo o que está pretendendo fazer. Pode me matar, eu não ligo. Meu objetivo é te reviver. Você e você. Então, um acordo eu irei propor. Se conseguir acertar um golpe, eu afundo o Shibuya no mar de medo, sangue e dor. Esse cara é tão forte. Já pode esperar o mar. Tenho que afetar minha morte. E minimizar os danos. Memórias voltando para esse gol. Então, eu reconheço esse garoto. Te pedi apenas por dinheiro. Era para que tivesse a vida melhor. E olha para ti, parece que deu certo. Diferente time Felken bem maior. E qual é seu nome? Sou por rigor. Não sei se em mim evitou sua morte. Adoos, moleque. Vê se se cuida. Hoje foi seu dia de sorte. Isso é tudo o que você tem. Espírito anal de suelo. Não, ainda não. Não, ainda não. Eu ainda não fui derrotado. Eu imaginava que ele era forte. Mas a Racer é muito poder. Esse elefante, você vai me acompanhar. Até eu me satisfaz. Que coisa linda. Caramba. Caraca. Mano, ficou muito bizarro isso aqui. Lindo demais a voz, cara. Mano, ficou muito bizarro isso aqui. Coisa linda. Isso aqui tá lindo, velho. Caraca. Anami, cara. Caraca. 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 E eu não sabia que eu era famoso Itador e falar tatuagem de mim Sim, você é famoso Por ser covarde e fugir Vixe Maria, lá vem Sim, você é famoso Vixe Maria É a Fnobara Eu aposto que você pensou que era um herói Isso é uma guerra, ser idiota Nem o outro chamante falou Eu já disse, somos iguais Essa verdade te corrói Já parou pra pensar quantas maldições você já matou Vixe, respeite Ó, tu viu aquele ponto da luta Tipo, 21 e 12 Que legal Cara, essa é uma música Que eu vou querer esquecer agora Caraca É um especial mesmo Só de spoiler Cara, pelo amor de Deus Cara, eu tenho que dar parabéns Isso aqui tá uma obra de arte Uma edição maravilhosa Não, não, não Como é que você diz? Não decepciona quando faz especial Porque os moleque mandam demais É só parabenizar Parabenizar os mandos da edição Porque esse aqui tava lindo Tava, mano Os caras são tão em outro nível Tá ligado? Isso é perfeito, cara Vou falar nada não, tá? Mas o Lato 2 pra mim foi o melhor, cara A melhor parte da música ali Apesar da primeira parte ser ótima, tá? Mas eu gosto de curtir mais a parte 2, cara Muito bom Pô, quando... Quando é muito louco, né? Porque o Henrique Menos Quando entra na música Ele se destaca bastante Não, se destaca E tipo assim O instrumental mudou A vibe mudou, cara Então eu vou curtir, tá ligado? E também era o Sukuna, né? Então, cara Tem toda a ambientação e tal O cara é muito louco, cara Sensacional, cara A interpretação ficou muito foda E os outros também, tá, mano? Dava demais Mas, pô Eu queria destacar muito a edição Parabéns Realmente tava incrível Isso é sensacional, cara Tem muitos spoilers aqui Que eu não sei se eu pergunto Que eu não sei se eu quero ouvir É uma loucura Você fica meio assim O que que tá acontecendo aqui, tá ligado? E pô, que tipo Ele fala Pra acabar com o mal Vamos reviver o Sukuna É, tipo Eu acho que era bem no início, né? E tal Que ele estava tentando ali Eu não sei Não, pô Não sei, cara Porque eu acho que ele tentaram Contar a história, tipo, né? Tem muita coisa ali Que vai acontecer Que eu não vi ainda de anime, tá ligado? Mano, se você puder tirar Algumas dúvidas nossas A gente agradece, tá ligado? Porque realmente é confuso Essa parada deles Quererem viver como humanos É, aqui daí eu não sei O Sukuna é só de olho Você tá só ouvindo Eu não entendi Aqui dele também não, tá ligado? Tipo, ele falou Que não tem medo de morrer Porque quando vai Quando reencarnar, né? E tal Vão vir como humanos, cara Isso é uma loucura, loucura Pô Tô viajando pra caramba Nesse, né? Eu vou te falar Doze minutinhos de música Sensacional, tá? Sensacional Parabéns Parabéns a todos os envolvidos Não vou perguntar Porque eu não quero mais spoiler Então Tamo junto Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe o like Comente pra gente reagir Até a próxima Tchau, tchau